Aposente as formas de metal para assar as massas para pão de ló de bolos ou tortas que precisam ser untadas a cada uso. Agora, com as formas de silicone para massas, isso fará parte do seu passado. Com estas formas, só é preciso untá-las no primeiro uso. Depois disso, poderão ser reutilizadas por milhares de vezes, desenformando a massa com precisão, por serem antiaderentes. Para facilitar ainda mais o trabalho, estas formas possuem um anel de segurança, fácil de ser colocado e removido, que mantém o formato da forma e permite o seu uso sem o risco da massa ser derramada. Como qualquer forma de silicone, elas podem ir ao freezer e ao forno. Podem ser facilmente lavadas sem nunca deformar e suportam milhares de reutilizações, mantendo-se sempre como novas. Escolha os modelos e tamanhos de sua preferência e evolua na maneira de preparar suas massas para bolos e tortas, com as formas de silicone para massas e pães de ló do Armazém 2000. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma